Olá a todos do canal Estamos aqui com um motor hidráulico OS23 OS23 é do guindaste MD30, está no guincho principal do guindaste MD30 E na verdade o que ocorre é que o guindaste estava lento A gente abriu o motor, está aqui, certo? A gente mesmo abriu aqui E detectamos, o problema é que ele estava lento, certo? Está vendo aqui o pistão quebrado, ok? E vou passar para vocês aqui, eu poderia só ter trocado aqui só mesmo os pistões Mas aí como é que eu sei que os pistões estão bons ou ruins? A coroa que foi aqui estava bom, mas eu tive que trocar o bloco completo Porque aqui, quando você puxa aqui, presta atenção no barulho que vai fazer Tipo uma chupeta, tem que fazer esse barulho aí, certo? Se não fizer está ruim, certo? Vou puxar um aqui, está vendo? Esse aqui, está vendo? Se não viram, está vendo? Deixa eu botar aqui de novo, está vendo? Não faz o barulho Vou puxar um outro aqui, ó Ó, não tem Ó Ó, está vendo esse aqui? Então se você não fizer esse barulho aí Certo? Ele dá fuga E aí não tem força, certo? Outro detalhe também É as placas Principalmente essa aqui, ó Certo? Está com desgaste aqui Certo? Ó os pontos Todas aqui estão com desgaste também da fuga Aqui nem tanto, a gente podia dar uma pulida e tal Mas a principal é essa aqui, certo? E o selo mecânico O que tiver da ação A gente trocou isso aí E aí a gente sabe que ela ficou 100% Então Aí está a demonstração para vocês Porque, na verdade, quem segura o guincho Gira subindo, a força é dele E que não deixa descer É a válvula de contrabalanço Que está aqui Ok? Esse motor Ele é acoplado aqui Está vendo aí? Vai ser acoplado aqui Esse guincho, ele não tem freio Internamente Certo? Quem segura Essa habilidade aqui Que é a válvula de contrabalanço Que a gente já fez o teste dela Ok? Como é que a gente faz o teste dela? Você coloca aqui a pressão contrária Certo? Coloca a pressão contrária E Só é para passar a pressão aí Só é para passar a pressão Se eu pilotar aqui Se eu pilotar não é para passar a pressão A gente botou aí E não saiu Certo? Aqui é o retorno do motor Certo? E aqui é a válvula do guincho Essa válvula aqui É que determina a velocidade A quantidade de óleo Que eu queira passar Entendeu? Eu apertando o todo Aumenta o fluxo Eu desenroscando Diminui Fica mais lento Ok? Fica essa dica aí Aqui a gente Trabalha com tudo Com hidráulica Mecânica Pneumática Então eu estou passando aqui Para poder vocês Ficar cientes Todos do canal aí Valeu? Até o próximo vídeo Dá um like Se inscreve aí Tchau